Agora o assunto é vôlei de praia. Ana já tá aqui. Super Praia, explica pro pessoal a Super Praia. Bom, o Super Praia, ele reúne os melhores atletas ranqueados do estado, nas competições que teve, tanto de básico como adulto. E todos os atletas que participaram, nenhum poderia ser zerado. Então, foi bem bacana. Nossos atletas participaram tanto na competição de básico quanto no adulto. Ó, vou falar o nome aqui do pessoal. Campeãs Sub-18 e Sub-20. Ana Beatriz, né, Malpica. E a Maria Eduardo Malpica, 17 anos, isso? Isso, as gêmeas. São as gêmeas de Três Lagoas. Campeões no masculino Sub-18. O André Felipe Diniz de Oliveira, 17 anos. E o Maurício Dantas da Silva, também 17 anos. São de onde? Três Lagoas. Agora fala pra gente. Quando essa dupla entra, existe um rival à altura dessas duplas de aqui de Três Lagoas? Porque toda vez que você vem aqui, somos campeões, somos campeões. Inclusive, tá aí a foto aí, muito belíssima, de toda essa galera aí. Fala pra gente, Ana. Bom, as meninas, no caso as gêmeas, Aninha, são atletas já mais antigas, né? Já vem correndo aí há alguns anos, principalmente Aninha, né? Por estar com 21 anos. Já os meninos, eles estão fazendo adaptação do vôlei de quadra pra praia. Então, tá sendo tudo novo pra eles e eles estão andando muito bem. E... Eu deixei. Desenvolvendo legal. Aí, ó. Essa imagem que vocês guardassem aí, porque essa aqui está com a camisa número 1, é a Ana Carolina dos Santos, de 21 anos. E ao lado dela é a Daniela e Cristine Neves, de 37. Só que a Dani, ela é de Campo Grande, porque essas duas já estão no profissional. Isso. Vamos falar um pouco do balanço, dessa trajetória dessas duas. Bom, a Dani, ela já está no circuito há muito mais tempo, já ranqueada. Ela mora no Rio de Janeiro e vive profissionalmente, né? Do vôlei de praia. E a Aninha está ingressando muito bem nessa parte profissional, onde ela passou pra fase principal nas duas últimas etapas. E já está preparando aqui, por mais que estaremos de férias agora em janeiro, na segunda semana ou primeira semana de fevereiro, já tem a primeira etapa do ano de 2022. Caramba, já está aí. Já está aí. Então, vai ter umas férias que... De treino. É, mas não vai ter, né? Bastante agradável, com muito treino na areia, muito polichinelo, flexão, muito vôlei. É bacana essas férias, viu? Professora de férias também dando treino pra ela. Pois é. Não, mas professora é professora. Querendo os resultados. Exatamente. Agora, vamos colocar assim, a Aninha é a primeira, começou agora, neste ano, né? Final desse ano no profissional, não foi? Isso, ela rodou a temporada. Todinha já no profissional. A temporada, porque ela queria tentar pra ver se realmente ela ainda tinha... Ela achou que não acabou. Por mais que ela finalizou a parte da base, né? Do sub-21, ela falou, eu quero tentar no adulto. Então, ela rapou na primeira e entrou nas duas últimas. Então, ela falou, eu tô na briga. Então, é preparar bem, preparar a parte física, que o vôleibol ela já tem. Aperfeiçoar ainda mais. E ter essa oportunidade, realmente, de estar participando, que ela mostrou que ela... Capaz. Ela tá pra brigar ali dentro. Exatamente. Agora, fala pro pessoal de casa, Ana, quem é que a Aninha vai enfrentar nesse circuito aí, dos profissionais aí? Quais são as meninas que ela vai encarar aí? O pessoal, às vezes, fica... Ah, criança, adolescente, mas negócio lá, o bicho pega. Não, é punk. Nada mais, nada menos que as atletas olímpicas. São atletas que veio da categoria de base, que já foi subindo com campeões mundiais, né, na categoria de base e que são difíceis, não são brincadeira. Tanto é que os nossos atletas aí, como Thalita, Rebeca, mão de pedra que tava na Olimpíada, Duda, Ana Patrícia, então, são pauleira. Então, é outro padrão, outro nível, mas elas vão se adaptando, ganham um jogo, perde outro, vai pontuando e, na hora que for ver, já tá ali bem ranqueado e consegue se garantir dentro. Até porque, também, a meta agora não é nem questão de títulos, mas, sim, de criar uma bagagem já no nível profissional, que é totalmente diferente da base, né? E ir pontuando, porque você vai se garantindo lá dentro e depois você não cai mais. Igual o Arthur, ele começou a zerar. Todo atleta, o atleta olímpico, ele começa a zerar. Então, ele tem que ter um parceiro que tem pontos, aí vai puxando e eles vão se mantendo. Porque o objetivo é manter lá, né? Permanecer e não cair. E vamos dando sequência nos treinamentos. Ela tá muito feliz aqui na cidade, não tem intenção de sair da cidade, até pra formar, que ela faz faculdade aqui. E a nossa intenção é trazer nossos atletas de volta. Ter uma estrutura, dar condições de participar nas competições e tudo mais. Tá perto? E garimpar. Creio eu que sim, eu tenho esperança, eu não desanimo. Um dia um passarinho me contou de um projeto, eu achei fantástico. Olha, eu fiquei assim, tomara que esse projeto se desenrole de uma vez por uma vez. Eu falo que vai sair, vai sair. Se Deus quiser. E temos uma nova geração, né? Pra estar espelhando justamente esses atletas. Nossa ideia é que tenha esses atletas aqui, não só nas fotos. Até porque podemos... Pra se espelhar. Exatamente. Além de se espelhar, podemos também realizar um Banco do Brasil Open aqui, por que não? Podemos. Que é a maior competição de vôlei de praia, não é? Sim, que é essa justamente que os nossos atletas participam. E é fácil de trazer. Pois é. Só a cidade tem esse interesse. Três Lagoas merece. Merece. Bom, como você analisa aí esse 2021, mesmo diante desse cenário de pandemia, de Covid? Porque, assim, desde janeiro eu tô acompanhando o vôlei de praia, a gente sempre conversando aí com a Ana Rita aqui, trocando ideia. Ó, chegou fulano, tá indo Beltrano, chegou a menina, vai a menina. Quer dizer, a base, a gente vê que a base tá forte. Temos nomes muito fortes também. Arthur Mariano. Ô Arthur, se estiver me assistindo, ajuda, tá pai? Por favor. Como é que você avalia o vôlei de praia aqui de Três Lagoas? Nossa, eu estou muito contente, porque mesmo em meio às dificuldades que tivemos, nós conseguimos estar em treinamento, mesmo quando não podia, assim, né? O Brasil, todo mundo liberado, aqui pra gente tava meio complicado, conseguimos alvarar um alvarar aqui, outro ali da Vigilância Sanitária, conseguimos treinar, na hora que voltou as competições, tivemos condições de competir, então, a gente só tem a agradecer. Eu tô muito satisfeita fazendo, assim, uma análise, assim, do ano, tô muito satisfeita com um número reduzido de atletas, conseguimos resultado, todos eles estavam muito bem em evidência, e o objetivo pro ano que vem é garimpar novos e novos atletas, manter esses que já estão, né, em participações nas competições, e aumentar cada vez mais, é não desistir, porque se a gente tivesse desanimado, esse ano não tinha conseguido nada, então nós conseguimos, então foi difícil e conseguimos. Espero que o ano que vem esteja tudo muito melhor e que vamos conseguir ainda mais, porque nós estamos tendo apoio. Se Deus quiser, a Ana vai conseguir sim, se depender do RCN Esports, nós iremos divulgar sempre, 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 independente da modalidade. Hoje, por conta de ser uma semana especial, a gente vai falar do vôlei, amanhã vamos falar do beat tênis, na quarta vamos falar de futebol, enfim, é uma semana especial aí no RCN Esports. Ana, conta comigo pra 2022, você sabe disso, estamos juntos aí no vôlei de praia. E assim, minha gente, ó, o RCN, o TVC agora, o RCN Esports, dessa segunda-feira, chega o final. Primeira maratona, ô, Rosildo, conseguimos concluir. Daqui a pouco eu volto, tá? Já no Pulseira de Prata. Tchau!